O Tribunal Regional do Trabalho julgou ilegal e abusiva a greve dos portuários. Os juízes do TRT consideraram improcedentes as reivindicações da categoria. O prejuízo da companhia DOCAS até o momento é de 8 milhões de cruzados novos. A diretoria da companhia divulgou uma nota convocando todos os 3.500 empregados que estão parados desde o dia 21 de novembro a voltar imediatamente ao trabalho. A nota explica que a desobediência a esta convocação trará sanções previstas em lei, excluindo apenas a demissão. Os dias parados, no entanto, não serão abonados. E os portuários decidiram em assembleia continuar o movimento. Hoje à noite, em Brasília, a Unidade Portuária Nacional vai se reunir para analisar a greve. Os portuários decidiram descarregar parte da carga de um navio que traz carvão para a Companhia Siderúrgica Nacional. Segundo o diretor executivo do sindicato, Marcos Antônio, só será descarregado o suficiente para manter os alto fornos da siderúrgica funcionando por mais alguns dias.